Música 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 Tá carreando? Tô E o teu nome? Hernande Hernande Faz vaca do patrão Pode parar? Pode não, amanhã é parma Depois capinha ali ó E é? Todo dia, quase todo dia Um dia outro não, um dia é silo, outro dia é capinha Outro dia é parma E é Hernande é de onde? Eu tô do Iago da Cruz E o nome dos boião? Rio Preto e Rio Pardo São Manso Homem? São Manso Tu passa a mão nele né? Olha pessoal Pode estranhar você que ele não é conhecido né? É, não conhece né? Olha ele olhando ó, tá olhando aqui Mas é São Manso, eu pego ele em todo canto Cercado Tá acostumado com eu né, todo dia Ele tá no cercado, o senhor chama? Chama e vem bater em cima Vem? Pronto, chama o boi Bora, Rio Preto Olha ele aqui ó Olha ele Rogério, olha Rogério pessoal Tudo bom Rogério? E aí Rogério, como é que tá? De primeira qualidade nego Encontrei o carreiro aqui, você sabe que eu sou fã do carro de boi Você é o principal carreiro do sertão, é você No canto que tem um carro de boi você tá encostado Eu fico feliz homem, tudo bem Tudo bem Teu nome? Maria de Lourdes Maria de Lourdes Ô Rogério, e a festa do Lago do Padre você não foi? Não fui não mano, porque eu tava meio aduentado Aí não deu pra eu ir não A gente só faz as coisas quando pode Rogério também é um defensor dessa cultura né, Rogério? Ah, eu sou defensor, acho bonito Me esforço aqui nesse restaurante Pedindo a Deus que nunca diga assim Eita, chegou o dia de se acabar Nós não podemos acabar nossos costumes Não, essa festa ela não acaba Ela cresce a cada dia porque é uma festa sadia, Rogério É uma festa sadia, uma festa das amizades Uma festa do conhecimento né, que a gente tem muita amizade Muito conhecimento e a gente adquire nesse dia a dia dessas festas E cada dia que os carreiros se encontram É uma alegria né, Rogério? Quando passa um mês, dois, três Sem você se encontrar, sente falta Ah, sente, sente, é uma alegria É um prazer da gente se encontrar E passar dois, três dias unidos Na maior amizade E a gente fica muito satisfeito com isso Manda um abraço para os seus amigos carreiros Eu quero mandar um abraço para todos os amigos carreiros Marco Júnior, Napiranha, Magivan Entendeu? Zé de Aurélio, você sabe que ali é uns homens topados Uns homens que gostam muito da cultura E nós estamos juntos e misturados Obrigado, Rogério É o Rogério dos boiões bonitos É, Hernando, aí é um guerreiro É um defensor da cultura também É conhecido meu também É um grande amigo meu É É um grande amigo meu O senhor participa sempre dessas festas? De vez em quando eu vou Quando é por perto, né? Agora quando é longe eu não vou não Tá bom Chama os boi, vamos lá Pichol quente, né? Eles andam na frente Andam Então vamos pegar um bigu, vamos Bora Bora Bota eles na frente Bora Ó pessoal, vou pegar um bigu agora, mas é Hernando Bora Ó, olha Hernando Opa Rapaz, aí sua luta é essa? É, direto Inverno, eu tenho Pá Inverno é tanto, né? É, agora no verão tem que ser direto A luta é pesada A luta é pesada Pesada Aí eu pergunto, como é a sua lida diária todos os dias? Acorda de manhã De manhãzinho, eu saio de casa quatro e meia da manhã, eu venho pra casa dele, tiro o silo Aí é a hora que eu vou chegando aí Cheguei em casa dez e meia ou mais É É, quando desocupar é onze horas E a tarde dá ração novamente? Claro não, quem dá ração é o homem mesmo aí É Eu boto só pro meu em casa, porque os meus são poucos e pequenos, né? Aí é mais... Pouco trabalho É Mas os boi ajudam muito, né? Ajuda E os dele é... Gado de leite tem que ser todo dia, né? Todo dia E os meus Pode ser bem cedo ou de tarde que é doido comigo, é bezerro, macho O senhor se sente bem nesses laboros? Muito bem mesmo Já se criou nesse ramo? Ah, meu pai era carreiro Meu pai criou a gente Era nesse ramo E foi? Antigamente Não tinha carro Carroça de burro Nem carro Era carro de boi mesmo Era carro de boi Carregava pedra Teia daqui mesmo Levava pra rua Pedrão pra todo canto Agudão Agudão era, tudo Carradona Carradona grande Feijão Feijão tudo Então tá bom Criou a gente Que é? Foi nesse ramo Manda um abraço aí pra todos os carreiros do mundo Ô Ô Um abraço por favor Eles para, será? Ô Mas rapaz são educados, né? Manda um abraço aí pra carreira Amado É, um abraço pros meus amigos carreiros Agil, Silvado É Ô Ô Breu Breu? Breu e muitos colegas meus É um primo meu, é um carreiro também Meu nome é Breu É, apelido Tá bom Muito obrigado aí pelo Bigu, viu? Desejo ótimo viagem pra o senhor Os boi estão querendo chegar, tá? E pro senhor também Nós nunca mais se vimos e se vimos agora, né? É a minha satisfação É Você lembra quando a gente jogava bola no Lago da Cruz? Lembro Lembro sim, porque não Você era bom de bola, rapaz? Era, eu jogava bola Jogava e parei, mano Não deu mais... Parei Isso Se fosse hoje, dava pra você jogar no Vasco da Gama Dava Sem Vascaim era um reforço bom, né? Eu também E a Dispereira E a Dispereira também, de lateral É Valeu Ô, ô, ô Aí, pronto Vou descer Muito obrigado Obrigado você e... Boa sorte pra você e muito obrigado mesmo, viu? Tá, obrigado Boa viagem Obrigado Obrigado Agora Aqui é os laboros, pessoal Dos nossos carreiros, na luta, trabalhando Tchau Os meninos estão aqui fazendo a carrada de palma Tudo bom, meninos? Tudo bom Tá amarrando aí É, tô aqui amarrando o carro que é pra não cair no caminho, né? É Ó, pessoal, aqui é por baixo como funciona Aqui o eixo Né? O menino tá dando aqui um nó cego Aqui a carrada... Agora aqui vocês arrancaram por aceipa, não foi, homem? Hein? Foi, arrancado Oxe E teu nome? Meu É Cícero Cícero, bananeira É, bananeira E esse laboro, você faz todo dia? É, um dia sim e um dia não A gente nem buscar Rapaz, no verão o criador Ele se aperreia, né? É, se aperreia No verão é É mais complicado, né? Complicado E teu nome? É Fabrício Ô, Fabrício E eu pergunto Essa carrada de palma Ela atura quantos dias? Aqui dá uns 3, 4 dias Lá os bichos, né? É Agora tá um pouco murcha já, não tá? Tá Olha O rato O rato tava derrubando já, lá dentro do mato O rato? É, o rato derruba O pré-á O pré-á Quer dizer que o rato rói a palma também? Rói Aí perto dessa casa aí tem muito rato, aí derruba toda a palma Aí você arrancou pela sepa Foi Aí nós tá lá arrancando logo que é pra não perder, né? É Depois você planta outra, né? É, quando chover aí o cara planta outra Plantar outra Aí, essa palma aqui, você coloca alguma mistura para os animais? É, junto com a silagem Silagem É Aí coloca também o caroço Elas comem um xerenzinho de milho, uma sojinha Aí mistura tudo É, mistura tudo Aí eles Ração boa medonha É Aí ganha uma vidinha, né? É Fica mais forte, né? É Alimentação É isso aí Pronto, pessoal Fabrício vai puxar a carrada de palma agora, né Fabrício? É É isso aí E os boinhos? Manso É manso E o nome deles? É Presidente Oriente Rapaz, ele é um rojão medonha dentro do mato, né? É, dois boi de gelo aqui Dois boi de gelo, não é nada Poxa, eu saí do meio É ligeiro mesmo, rapaz E eles não batem fava, não? Não batem nada Aqui é bom Bom, né? É, aqui é preparado Aí tu vai rodar quantos quilômetros agora? Agora é uns dois, uns três quilômetros Uns três É, isso aí Cocão começou a cantar? Já, já começou a cantar Ué Aqui, minha gente É no sertão O nordestino Ele inicia seus trabalhos de manhãzinha Isso é todos os dias esse laboro, né? É, todos os dias Quando não é palma é silo E água Faz parte dos laboros do sertanejo É isso aí Já vem seu pai? Oi Seu pai é carreiro? É Seu avô? Meu avô, meu avô que cochilava sentado no carro de boi E o cocão piano E o cocão piano E o cocão piano Olha, enganchou ali, não? Não Eu vim devagarzinho que ele vai adiantar de gelo Ele é? É Tem um rojão medonho mesmo Tem Então tá bom, rapaz Você se sente bem nessas lutas, né? Me sinto Dá pra arrumar o açúcar? Dá, dá pra arrumar o açúcar A gente não pode parar, meu irmão Não pode parar, não Parar, tá ferrado, né? E a festa do carro de bolso, o senhor participa? Não Eu fui só uma vez Uma vez, meu irmão Porque o tempo é pouco, né? Pouco, é Tá bom, meu irmão Eu desejo muito boa sorte aí nas suas lutas Continue no seu trabalho Porque quem trabalha Deus ajuda, né? Deus ajuda Boa viagem, viu? Obrigado aí Valeu, vamos mostrar o canto do cocão agora, pessoal Ó Bora! Aqui é no sertão Olha o canto do cocão, minha gente Bora! Bora! Ó Mudou de nota Tudo bem? E é? É! Ô, gente Obrigado, viu? Ó o canto do cocão, pessoal! Valeu, menino! Boa sorte! Valeu, menino! Valeu! Valeu, menino! Valeu, menino! Valeu, menino! Vai levando a boiada pra dar água, é? É! Todo dia! Todo dia Tá bom, rapaz Só tem água aqui em casa E o nome do boiadeiro? É, Rogério Rogério, tudo bem, rapaz Deu essa hora, eu trago o cedinho em cinco horas Aí vamos pra casa beber água Aí depois vamos catar um matinho, né? Isso, o laboro do sertanejo é esse, né? Desde pequeno É, desde pequeno É bom criar, né, coisinha Você cria uma vaquinha, cria um bezerro Daqui a pouco quer arrumar dois, quatro, cinco mil reais, é já Aí vende e compra outro magro Deixa no lugar Engordar? É É, é aquele que não cria nada, não consegue nada Nada A gente tem que se reinventar Boa sorte, viu? Tá, obrigado, mano Valeu Pois é, minha gente Aqui é o laboro dos nossos sertanejos Todos os dias Cuidando do rebanho Ó gente Carreiro, cadê o carro? O carro tá em casa Ó gente Porque eu vim da Agusboi Ah, vai da Agusboi Vou da Agusboi E o nome do Carreiro? O nome do Carreiro é Zezinho Ah, muito bem E são manso, Zezinho? É manso Zezinho é aqui de bananeira? É de bananeira E a luta? A luta é pesada Todo dia? Todo dia E como é a luta do Zezinho Durante o dia? Diga aí Acordo de manhã Pinicando parma Carregando cílio Terminei de tomar um cafezinho agora Um cuscuzinho com leite Carne assada? Carne assada É forte É forte Não tem pão que vá Não tem pão que vá Bora lá, Zezinho Bora Ó pessoal Zezinho vai dar Agusboi Né, Zezinho? Agusboi Pronto, vamos mostrar aqui Zezinho dando Agusboi Tá bem, rapaz E o nome dos bois, Zezinho? O nome dos bois é Mimoso Carinhoso Bora Mimoso Deixei mais pra cá Que ele não conhece, né? É Pronto Tá bem, rapaz Zezinho tá trazendo Os animais pra bebida Pra bebida Zezinho, são manso de carro É manso de carro Tá bem Manso de carro Todo dia o labor é esse O labor é esse Só tá ruim pra água Pra beber aqui E é? É Faltou água, foi, Zezinho? Aqui falta água Aqui só chega de inverno É no inverno Chega água Quando passa O inverno Aí pronto Aí zera tudo Toda torneira Aí eu pergunto, Zezinho O cartão chega? O cartão chega Não Agora água, não Tá, eu não entendi Como é, Zezinho? Começa Começa o inverno Aí é água jorrando Aí quando diz assim É agosto Setembro Oitubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Chega abril de novo Aí quando chega abril Maio Aí começa a chegar água E durante o verão Nada? Durante o verão Nada Aí eu pergunto mais uma vez E o cartão? O cartão Vem direto Aí tem que pagar Aí tem que pagar Sem o líquido precioso Sem o líquido precioso Fica difícil Fica difícil Rapaz, essa gerência aí Do água no sertão Tá deixando a desejar aqui em Alagoas Aqui no sertão A desejar É É Porque não é listo o senhor pagar uma coisa que não tá consumindo Não tá consumindo O pessoal da água do sertão tem que dar uma forcinha pra atender os clientes, né? E entre Tudo bem Então tá bom Zezinho Pois um abraço pro senhor, viu? Um abraço pra você Manda um abraço pra carreirama logo Olha, eu vou mandar um abraço pra Chico, Rogério E esses carreiros por aí tudinho Que faz parte da carriada do Pelo Brasil em peso aí O senhor não perde? Eu não perco não Tá bom Põe boa viagem Boa viagem Bora Vimoso Ó pessoal Zezinho já deu alguns bois E agora tá viajando Valeu Zezinho Ó pessoal O irmão tá aqui também acompanhando o Zezinho da Agusboi Não é irmão? Tudo bem? Bom dia Estamos fazendo uma caminhada aqui, né? No sítio Bandaneira, né? É o nome do irmão? Eu sou Reginaldo Levando a palavra de Deus a todas as criaturas, né? Exatamente Cumprindo o que tá escrito na Bíblia, né? Levar a mensagem pra todas as pessoas, né? Que merecem ouvir a palavra, né? Aqueles que ouvir e vivenciar É, tem uma esperança, né? Para o futuro, né? Deus é amoroso, né? Deus é um Deus de amor É Ele dá oportunidade pra todos Verdade E seu nome? Vitor Vitor tá também aí já pregando a palavra, né? Jó Vitor É Bem importante, né? A gente aqui no Brasil ainda tem essa liberdade de pregar a palavra de Deus Exatamente Nós somos uma organização que estamos em 239 países, né? Levando essa mensagem, né? 239 países a gente leva essa mensagem Então a gente tá aí levando a mensagem Cumprindo com a profecia, né? Que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20, né? Pregai a toda criatura, né? Essa mensagem tem que ser pregada em toda a terra habitada Então estamos cumprindo com essa profecia Reginaldo, desejo muito boa sorte E continue aí com essa missão, certo? Levando a palavra de Deus a todas as criaturas Um grande abraço Muito obrigado, Mane Bom trabalho, né? Você faz um trabalho muito excelente aqui na região Aqui na cidade de São José da Tapera Muito obrigado aí pelo seu trabalho, tá bom? Obrigado, digo eu Um abraço Obrigado, Mane Obrigado, Mane